Falta pouco para o fim do prazo dado pela Agetran para a regularização das empresas de transporte de passageiros que atuam através de aplicativos de celular. No entanto, até o momento, as empresas ignoraram os quase 60 dias para adequação. Uma empresa que funciona por aplicativo se inscreveu ainda, as inscrições continuam abertas até domingo, mas como domingo não funciona aqui a Agetran, então até sexta-feira as empresas têm que se cadastrar. Chamadas de operadoras de tecnologia de transporte, as OTTs, chegaram com tudo para concorrer com os táxis. O sucesso da Uber acabou abrindo mercado para outras duas operadoras de tecnologia de transporte que já estão atuando em Campo Grande através de aplicativos de celular, Cabify e Carona Gold. Com o fim do prazo estabelecido pela Agetran para o cadastramento, todas as empresas estarão na clandestinidade e por isso serão notificadas. A partir de segunda-feira, se ela estiver operando em Campo Grande e ela não se cadastrar, nós vamos notificar essa empresa e isso vai ser encaminhado ao jurídico e o jurídico vai tomar as providências cabíveis. Após cadastramento das empresas, a Agetran pretende oferecer curso para capacitar motoristas. Ela vai ter que se informar para a gente a base dela de motoristas, quantos motoristas são, quem são esses motoristas, e aí a gente abre as inscrições para esses motoristas. Aí tem uma série de documentação que eles têm que cumprir, aí a segunda fase é o curso, eles têm que ter o curso de motorista, de condutor autônomo, e a partir daí sim eles passam a estar cadastrados no sistema municipal. Aqueles que não forem aprovados, eles vão ser recusados e a empresa vai ter que desligar ele da plataforma. Então, vamos lá.